Antônio Nobre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a resiliência da Amazônia. A gente está chegando próximo do ponto de não retorno e qual será o impacto disso? Por 50 milhões de anos, a Amazônia lidou com desafios climáticos dos cataclismos naturais que ocorreram ao longo da história da Terra de uma maneira extraordinária. Ela sempre foi capaz de, digamos assim, de se recuperar. Ela teve uma resiliência muito grande. E o que nós vemos hoje é que a floresta, finalmente, o que eu estou chamando de calcanhar de Aquiles, ela não sabe lidar com motosserra, com trator, com correntão, com essas invenções demoníacas de destruição e com fogo, principalmente com fogo. E o fogo, em particular, ele tem um efeito de, como se diz, de comprometer o mecanismo de chuvas, porque produz fumaça e fuligem. A fumaça e a fuligem seca as nuvens de chuva na Amazônia e, quando isso acontece, chove muito menos durante o período que é o período mais vulnerável da floresta para incêndios, que é esse período atual, o período da seca. E, secando e pegando fogo, a floresta, cada vez mais, vai perdendo a sua resiliência. A gente está destruindo as vantagens que o Brasil tinha, ou ainda tem, de certa forma, com relação à abundância de chuva, com relação a, como o Tássio bem colocou, a sequestro de carbono e outros benefícios, sem falar na biodiversidade amazônica, que é uma riqueza imensa que está se perdendo, está se calcinando lá. Então, por todos os ângulos que a gente olha, a gente vê que a floresta está chegando muito próximo e se já não passou. E parte dela já passou do ponto de não retorno. Como é que foi?